Miriam, na página 10, em Codicologia, você fala sobre o Código de Honra de Assediadores. Você pode explicar um pouquinho esse código? Sim. Código de Honra de Assediadores. Os assediadores, assim como qualquer grupo clânico que tem atitudes anticosmoétricas, eles têm entre si, por exemplo, a lei do silêncio. Isso é comum nós vermos aí na televisão, no nosso dia a dia, que em determinadas regiões da cidade, quando ocorre algum tipo de massacre ou de chacina, existe da população vizinha uma lei do silêncio. Os próprios traficantes aí no morro, eles tinham uma estrutura de apoio baseada no silêncio dos moradores. Então, isso acontece a todo momento. Aí fica parecendo um paradoxo, porque se fala em Código de Honra, mas é uma lei íncita, acordada entre eles, sobre um tipo de procedimento, para que o grupo sempre se defenda. Por exemplo, os mafiosos, eles têm leis próprias. Então, qualquer grupo que para se defender, ele vai ter leis próprias. E essas leis próprias são obedecidas pelos integrantes. Quando um quebra e rompe, e faz uma dissidência positiva, ele, por conta dos seus colegas, ele é um traíra, ele é um traidor. Ele quebrou o Código de Honra, mas ele é o mais acertado de todos. Por exemplo, as testemunhas que são defendidas pelo programa de governo, a testemunha, ela vai, abre a boca, fala, e ainda, como no caso aí do Mensalão, ouve-se pessoas dizendo, mas não poderia ter feito isso, não, foi leal. Então, existe uma situação muito dúbia, lealdade a quê, não é? Sim, a complicidade, não é? Existe aquela quadrilha máfia lá do Oriente, que corta o dedo da pessoa, que é o participante, para mostrar como é que é. E acuda. Agora, era o caso de perguntar para o Lula, se ele era da turma. É o modelo dele, não é? Agora, aqui. O senhor descobriu sobre os serenões pelo relato de uma mulher projetora que lhe informou sobre a existência de um serenão em São Paulo. Pode aprofundar o assunto? Não, eu já sabia da existência deles, agora eu queria ver como é que a turma chamava. E foi lá que começou o processo. Agora, essa senhora guardou o nome, que eu também ouvi fora do corpo, igual eu. Ela frequentava os nossos trabalhos lá, sabe, do Zanarote. Com a história toda. Ela era fora de série. E ela lembrava das projeções, tudo direitinho. Então, ela lembrou, explicou direitinho um dos serenões que eu vi quando ele estava fora lá em São Paulo. E a hora que os assediadores saíram. E aí os próprios assediadores falaram, não, vamos embora que o serenão chegou. O serenão era esse, cara. Ele era um homem mesmo, extra fisicamente era um homem. E agora ela guardou isso. E aí fixou o nome. Miriam, na página 10 mesmo, é a tecnologia, a técnica da indignação cosmoética. É a nossa técnica comum corriqueira aqui quando se defende, verbete, quando se debate na tertúlia, né? A cosmoética é alguma coisa que nós temos que refletir. Mas ela não é algo que deixa a pessoa com inanição, com falta de atitude, com falta de pensamento crítico. Então, essa é uma indignação que é necessária. Nós não podemos estar embotados frente às situações que ocorrem. Nós temos que perceber, fazer um juízo de valor, ter criticidade e, ao mesmo tempo, não sair fazendo, por exemplo, justiça com as próprias mãos, juntar um grupo para linchar outro. Quer dizer, a metodologia, a estratégia tem que ser cosmoética, tem que ser de assistência. Mas nós não podemos ser cegos frente ao que está acontecendo. Não pode participar da torcida do Corinthians. Não pode. Não pode participar. Que, aliás, fez uma estratégia tão chula, a ponto que todo mundo sabe que aquilo foi uma estratégia de advogado. Quando a gente vê uma situação que é anticosmoética, como que funciona a questão da nossa indignação ou da nossa própria autocobrança em relação àquela pessoa que está sendo anticosmoética? Bom, em princípio, nós temos que ver os pensenes. O professor Valdo colocou aqui a última frase do Dac, os pensenes constroem. Então, nós temos que assistir o processo. Precisa fazer, vamos supor, quando é uma violência infantil, alguma coisa, que a gente tenha que tomar uma atitude. Temos que tomar uma atitude, buscar ajuda, fazer uma denúncia. É necessário. Mas, na maioria das vezes, nós utilizamos a nossa Tenebs para ajudar a atitude, o esclarecimento, para que o indivíduo seja esclarecido do seu comportamento anticosmoético. O que nós não podemos é ficar patopensenizando, porque isso ajuda o assediador daquele indivíduo. A gente passa da turma de assediador do indivíduo e não de amparador, para que ele se torne um pouco mais lúcido e caia em si frente à atitude que ele está tomando. E isso de uma maneira geral, porque teríamos que analisar o caso, as circunstâncias, as variáveis, o que nós temos em mãos, a maneira, de que maneira nós poderíamos ajudar melhor. Isso é de uma maneira geral. Então, como é que foi lá? No início, eu senti um pouco o cardiochakra, depois, o acalmou. E percebi uma coisa bem tranquila, bem leve, uma energia sutil. e tinha umas horas, dava umas variações de temperatura. Ficava frio, aí voltava, e na parte da cabeça, aqui de trás, um calor. Foi isso que eu percebi. Você tem muita facilidade com as energias. Eu percebi aqui no campo. Você sabe disso, não é? Você já trabalha com energia há muito tempo. Estou fazendo dinâmica faz tempo. Então é isso. Você desenvolveu. E agora, como é que está aí o nosso professor? Eu senti também um pouco o cardio no começo, professor. Eu fronto bastante ativado. Uma calmia muito grande. Estou com algumas preocupações ontem e hoje, mas está bem tranquilo. O esplênico também ativou. E ficou um circuito de energia passando pelo fronto, o esplênico. Você está sentindo bem agora? Bastante bem, sim. E você, Madeleine, como é que foi? Também bastante frio, energia que vinha assim nessa direção. Senti como que estivesse presa na cadeira, empurrando o psicossoma para frente. Um dado momento, uma massa de energia aqui no tórax. E foi isso. Essa aí domina as energias. Cada lignina. Muito tranquila, não tive cardiochacra, nada. Nada, né? Não, você é tranquilona. Bem tranquila. É a serenona nossa. Mas olha, vocês estão ótimos. Juntar esses três aqui, vocês guardam aí, que tem um trio aqui para ceder energia. Doadores, alto nível. Muito bom. Obrigado. Como é que você se sentiu lá? Eu senti muito ataque cardíaco e muitas ondas de calor. Só isso. Ah, é? Muito calor. Não sentiu movimento de energia, nada disso? Muito pouco. Foi? Você está desenvolvendo agora? Como é que é? Está começando, não é? Começando agora. Então foi bom você participar. Isso é bom. E você, Mercedes? Sim, havia muita energia. Na OIC. Eu tenho os olhos um pouco incomodando. Então, se você estiver lá na sala, ela para o segundo dia. E eu agradeço. Está se sentindo bem, então, agora? Muito. E você, Sônia? Como é que foi? Senti energia, um pouco do cardio aqui da colega, que chegou um pouco, extensificou. Um pouco da energia do cardio chakra, depois a energia chegando daqui, acalmando o movimento assim, nesse sentido, e a expansão da para-cabeça. Sentimento de gratidão também. Você está se sentindo bem agora? Estou. Estou bem. Está tudo bem? Então está. Muito bem. Muito obrigado. Valeu a pena.